Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. O evangelho deste domingo põe-nos de sobreaviso contra práticas do judaísmo, sobretudo farisaico, que graças a Deus não existem mais no cristianismo. Uma delas era a proibição, voltando do mercado ou da cidade, de comer sem ter lavado as mãos até o cotovelo. É uma prática que, falando bem a verdade, nós não entendemos que relacionamento tem com Deus. Mas, para estes fariseus, aos quais tudo deveria estar relacionado com Deus, comer pão, lavar mão, eram coisas sacrais também. Jesus se insurge contra isto. E quero dizer a todos que foram atitudes hostis de Jesus contra certos mandamentos ou tradições dos antigos que pesaram na sua condenação à morte. Quem é este carpinteiro que tem a ousadia de se levantar contra a tradição de Moisés, que no fundo é a tradição de Deus? Bem, os tempos se foram. Notem, ainda existe um grupo de judeus, sobretudo quem vai à Terra Santa, infelizmente agora ela não está com as portas abertas. E nota estas tradições em pé. Algumas delas não se pode fazer fogo, de jeito nenhum, no dia do sábado, no Shabat. Não se pode acender ou apagar a luz no Shabat. Não se pode tocar nos botões dos elevadores no Shabat. Nunca se pode misturar derivados de carne com derivados de leite. E isto todos os dias. E eu mostrei aqui algumas proibições. E nós nos perguntamos que tem a ver isto com o reino de Deus. Graças a Deus, graças a Deus, para nós, é a caridade. Sim, existem outras obrigações, como por exemplo, a missa dominical, a comunhão pascal. Mas o pivô no alto está a caridade, o amor para com Deus e o amor para com o próximo. E São Paulo afirma que quem ama a Deus cumpriu a plenitude da lei. Aprendamos, caríssimos irmãos, a distinguir o essencial do acidental. Procuremos dar mais valor ao essencial que ao acidental. E nós estaremos no caminho delineado por Deus.